Depois aqui, em termos de toneladas, ali estávamos a falar em termos de euros, aqui o volume de negócios em termos de toneladas, onde poderão verificar que a Feirpinta no seu global anda à volta das 300 mil toneladas, está muito próximo das 300 mil toneladas por ano, este é o nosso volume, esta é a nossa importância, somos naturalmente, se calhar, enfim, com uma dimensão importante, em Portugal seremos menos importantes, eventualmente, num contexto mundial e na globalização que hoje leva à concentração industrial e leva a outros volumes, mas como também disse, estou aqui apenas a falar de Portugal e não de empresas noutros países, onde também temos a atividade siderúrgica como a nossa principal atividade. Aqui para se perceber um pouco a evolução, quer dos números, quer daquilo que é a nossa projeção até ao ano 2010, para dizer que o total das importações, naturalmente, a coluna maior, depois temos a azul, enfim, estamos a falar de transporte marítimo, talvez o azul seja o mais bonito, a azul, aquilo que é o transporte marítimo, e depois a via terrestre, que aparece a vermelho, e eu queria aqui dizer o seguinte, esclarecer o seguinte, é que isto que aparece aqui a vermelho, como via terrestre, não é transporte, fundamentalmente não é transporte rodoviário, é transporte ferroviário. Portanto, aqui neste vermelho, são sobretudo importações procedentes de Espanha, e onde está a ser utilizado o caminho de ferro, reterindo o transporte via navio, e já vamos ver porque é que assim é. Vamos perceber porque é que assim é, porque é que não usamos o transporte marítimo. Portanto, a evolução que temos ali, crescente, decorre de um investimento que está em curso, é na Fairpint S.A., em que a nossa produção vai duplicar, a partir do próximo ano, naturalmente, num crescimento contínuo até o ano cruzeiro, que é o ano 2010, chegaremos às 400 mil toneladas em 2010, portanto, essa é a nossa perspectiva de crescimento. Aqui temos também uma informação que nos permite avaliar o que são as importações através do Porto de Aveiro, e aquilo que são as importações através do Porto de Leixões. Portanto, aqui temos apenas as importações por via marítima, onde temos o total, Porto de Aveiro e Porto de Leixões, e facilmente se conclui que o nosso principal porto é o Porto de Aveiro. Não foi assim sempre. É assim já há alguns anos, eu diria há bastantes anos, mas não foi sempre assim. Há aqui um aspecto que nós, normalmente, quando falamos dos portos, e já ouvi falar muito aqui do Porto de Aveiro, falámos aqui da parte da tarde de usarmos o Porto de Aveiro como a porta de saída para os produtos portugueses, mas julgo que se falou pouco disso, e julgo que o próprio plano do Porto de Aveiro, o plano estratégico, se calhar não dá uma grande ênfase a isso. Mas é importante verificar que as empresas hoje, as empresas dinâmicas hoje, portuguesas, não sobrevivem se não exportarem. No nosso caso, nós exportamos praticamente 50% da nossa produção para a Espanha, para a França, sobretudo para a Espanha e para a França. E a via marítima é, digamos, é usada em termos de relação via marítima total das exportações, representa muito pouco. E representa muito pouco, se calhar, porque não temos olhado para a via marítima como possibilidade de usarmos, eventualmente, o problema da contenturização, o problema de como é que isso chega aos portos e depois como é que se distribui. Enfim, às vezes fazemos algumas críticas ao sistema que temos aqui em Portugal e com o qual trabalhamos, mas em Espanha funciona também se calhar mal, porque nós exportamos principalmente para a Espanha e para a França e estamos a usar na exportação. Aí sim, muito a via terrestre, via por camião, portanto, a rede viária e não a rede ferroviária, como fazemos nas importações. Aqui temos a razão para o incremento no porto de Aveiro e para uma maior presença no porto de Aveiro das nossas importações, em detrimento do porto de Leixões. Porque, retirando aqui os preços, para que, enfim, não se estabeleça aqui a uma luta pela concorrência, mas o que acontece é que isto das concessões em Leixões e em Setúbal, a evidência prática é que as concessões fizeram-se para duplicar os preços aos importadores. Nós temos ali, desde 1999 a 2006, aquilo que foi a evolução dos preços em Leixões e o que é a evolução dos preços em Aveiro e podemos verificar, no momento da concessão, os preços passam para o dobro. Muito simples. Foi isso que aconteceu. Bom, desviamos o movimento para Aveiro, não é? Aumentamos o movimento em Aveiro. Pergunto é se Aveiro agora, se enverdar pela via das concessões e se essas concessões não interiorizarem os erros do passado e não corrigirem esses erros, vamos cair numa mesma situação. Penso que, da forma como foi pensado o plano estratégico do Porto Aveiro, que não vamos cair exatamente no mesmo erro, porque senão vamos ter, em vez de concessões, vamos ter um monopólio a nível nacional em que os importadores pagam aquilo que forem obrigados a pagar, independentemente, numa visão muito miúpe, de matarem as galinhas dos ovos de ouro e daqui a uns anos não há indústria, porque a indústria, porque não é competitiva, fecha e depois, entretanto, as concessões vão aumentando o preço, possivelmente, porque é uma questão matemática, é quanto é o custo operacional, qual é o volume de carga, dividimos uma coisa pela outra, dá o preço a cobrar ao cliente. Se for por aí, está mal. Portanto, o Porto de Aveiro, portanto, se, como vimos, a Ferpinta traz as suas mercadorias, fundamentalmente, através do Porto de Aveiro, é porque tem aspectos positivos, naturalmente. E esses aspectos positivos, um deles, já foi aqui solejamente referido, é a localização geográfica. Porque quando nós temos que movimentar as mercadorias através de estrada e através de camiões, obviamente que a localização geográfica e a fluidez das acessibilidades é importante. E o Porto de Aveiro é melhor que o de Leixões, nesse aspecto, digamos, está fácil de ver. Um outro aspecto positivo do Porto de Aveiro é a qualidade de serviço. Qualidade de serviço, no nosso entender, no Porto de Aveiro, é uma qualidade melhor do que aquela que tínhamos e, portanto, é também um aspecto positivo. Um terceiro aspecto positivo era aquilo que eu evidenciei há pouco, a competitividade na relação para essa qualidade. Quando comparado com os portos concessionários, estou-me aqui a referir, obviamente, fundamentalmente ao Porto de Leixões, sabendo que o Porto de Setúbal, a situação também não é mais brilhante do que aquela que temos no Porto de Leixões. Pois o Porto de Aveiro tem aspectos negativos também, naturalmente, como tudo na vida, não é? O primeiro é a acessibilidade marítima limitada, porque nós, como vimos ali há pouco, nós continuamos a ir a Leixões e continuamos a ir a Leixões exatamente por causa deste aspecto negativo. É porque se eu quero trazer matéria-prima da China, eu tenho um navio que só pode ir a Leixões. Não pode entrar em Aveiro. Portanto, e este é o aspecto negativo para nós, esta limitação dos calados, naturalmente, a navegação noturna, portanto, que encarece aqui também os custos de operação.